Híbridas naturais, aves que nascem do cruzamento entre espécies diferentes. Esse é um tema muito pedido aqui no canal. Quais são as aves híbridas conhecidas no Brasil? O que leva duas espécies diferentes a se cruzarem na natureza? Os filhotes são férteis? Respostas agora mesmo, aqui no Planeta Aves. Bom, pra quem não sabe, aves híbridas são aves que nasceram do cruzamento entre duas espécies diferentes. Tipo essa arara aí, que eu registrei em Campo Grande, que é um filhote nascido de um casal de arara vermelha e arara canindé. Aves híbridas como essa arara são raridades na natureza. Imagine só, duas espécies diferentes, com vocalizações e aparências diferentes, decidem formar um par e se acasalar. E isso por si só já é incrível, e ainda mais incrível quando o casal gera um filhote saudável. É um processo complexo e raro, mas que acontece na natureza. Um dos híbridos naturais mais famosos é o rei dos tangarás. Apelido dado às aves híbridas resultantes do cruzamento entre o tangará, o quiroxifia caudata, e o soldadinho, o antilófia galeata. Ambas espécies da família pipride. E o rei dos tangarás geralmente nasce com um topete de soldadinho, tamanho de tangará e um amarelado nas costas, que é resultado da combinação genética dos padrões de plumagem dos adultos. E olha só, interessante que essas duas espécies aí, o tangará, ele ocorre na Mata Atlântica, enquanto que o soldadinho vive nas matas de galeria e veredas do cerrado. O surgimento desses híbridos acontece em regiões muito específicas do Brasil, em raras áreas de contato entre esses biomas, onde as duas espécies são encontradas na mesma floresta. Esse híbrido aí, fotografado pelo Marcelo Quirino em Campinas, São Paulo, apesar da aparência predominante de soldadinho, ele vocaliza como um tangará. Ah, incrível! E essa ave aqui, você tem ideia de qual espécie é? Pois é, trata-se de um híbrido, possivelmente nascido do cruzamento entre curió e chorão, ou de curió com outra espécie de papacapim. Apesar da aparência, o híbrido se comporta mais como um curió, inclusive o canto, que é típico dessa espécie. Olha esse outro híbrido, também fotografado pelo observador de aves Adilson Constantino. Também acho que seja um híbrido de curió, com chorão, ou com outra esporófila de ventre claro. E esse aí também canta como um curió. Essa bela ave híbrida registrada na Amazônia é resultado do cruzamento entre o du de coroa azul e a juruva ruiva. Já essa outra ave híbrida, bem parecida também, foi fotografada em Cocalzinho de Goiás, pela observadora de aves Quênia. É uma híbrida resultante do cruzamento entre a juruva verde e o du de coroa azul. E o legal é que nessa região específica de Goiás, existem florestas onde as duas espécies existem. É uma região de ecótono, uma mescla dos dois biomas, de Mata Atlântica com Cerrado. Essa bela açaíra, o que tem de errado com ela? Bom, de errado não tem nada, mas é uma híbrida também. Nasceu do provável cruzamento entre açaíra sapucaia e açaíra amarela. Essa híbrida nasceu bem misturadinha, né? Com a cabeça e ventre da sapucaia e a asa e dorso puxando mais o da açaíra amarela. Tá gostando desse vídeo? Você já sabe, né? Senta o dedo no like aí, que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Beleza? Em São João del Rey, em Minas Gerais, o observador de aves Cláudio Lopes fez essa bela foto de uma ave híbrida. Possível resultado do cruzamento entre o tchê-sangue e o tchê-preto, apresentando uma aparência bem mesclada. O tchê-preto é bem comum nesse município, enquanto que o tchê-sangue é mais raro. Eu imagino que, diante da escassez de parceiros da mesma espécie, o tchê-sangue tenha visto no tchê-preto uma oportunidade para formar um par. E como visto, deu certo. Outro híbrido que tem sido registrado em várias partes da Mata Atlântica é o resultado do cruzamento entre o tangará e a rendeira, duas espécies de piprídeos. Essa híbrida da imagem, fotografada pelo amigo Daniel Melo, tem uma aparência que lembra mais a da rendeira, enquanto que o tamanho é mais próximo ao do tangará. Já o canto é bem diferente, que não se assemelha a nenhuma das duas espécies. E claro que não tem como deixar de mencionar as famosas araras híbridas. Muitas pessoas questionam se são realmente aves híbridas naturais surgidas na natureza, ou se houve interferência humana. Mas essas araras híbridas registradas na natureza, ao que tudo indica, é um exemplo de hibridismo natural. Nascido do cruzamento entre a arara canindé e a arara vermelha. Araras híbridas dessa espécie já foram registradas em diferentes partes do Brasil. Como no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Ruros do Sul, Tocantins, entre outros estados. Parece que as duas espécies costumam se encontrar e formar casais mais do que imaginamos. Mais interessante é que como as duas espécies de araras são geneticamente muito próximas, inclusive pertencendo ao mesmo gênero, geralmente elas produzem filhotes férteis. E esses filhotes, por sua vez, podem gerar novos filhotes híbridos e às vezes também férteis. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a equipe do Instituto Arara Azul já identificou várias araras híbridas na área urbana da cidade. Inclusive, em breve, teremos um vídeo sobre as araras e o projeto aqui no canal. Bom, esses são apenas alguns dos muitos casos de híbridos naturais conhecidos. Sabemos que entre caboclinhos e papacapins acontece muito cruzamento natural gerando híbridos. Entre marrecas também, também saíras, beija-flores, aves marinhas, enfim. Acontece com muita frequência as aves híbridas na natureza. O problema é que a maioria das aves híbridas são difíceis de serem identificadas como híbridas, pois às vezes nem na aparência elas têm alguma modificação, parecendo mais com uma espécie ou outra. Olha essa saíra, por exemplo. Mesmo quem conhece de aves tem dificuldade de perceber que é uma ave híbrida, com características intermediárias de duas espécies, da saíra lagarta e da saíra douradinha. Só essas híbridas de aparência marcante e colorida que fica mais fácil de serem notadas na natureza, onde dá para ver alguma característica intermediária. Muito legal essas aves híbridas, né? Mas afinal, o que leva duas espécies diferentes e selvagens a se cruzarem? Motivos são poucos, mas como você viu, acontece e acontece com certa frequência nas florestas brasileiras. O primeiro ponto que podemos observar é que as aves estreitamente relacionadas com comportamentos e rituais de acasalamento similares são as que têm maior probabilidade de se cruzarem, gerando híbridos. Em áreas onde essas aves relacionadas convivem, como no mesmo hábito, as chances de hibridização aumentam. E se uma dessas espécies for mais rara no local ou estiver com a população em declínio, tendo dificuldades para encontrar um parceiro da mesma espécie, isso pode estimulá-la ou mesmo forçá-la a acasalar com uma outra ave próxima. E olha só, no início dessa semana eu recebi algumas fotos de um grupo de observadores de aves de Minas Gerais que encontraram um casal de murucututus, mas um detalhe, de espécies diferentes. Uma murucututu, a Pusatris perspilata, e outra uma murucututu de barriga amarela, a Pusatris coenosaldiana. Eu sei que parece a mesma espécie, pois elas são muito parecidas, mas são corujas diferentes, de espécies diferentes. A murucututu tem olhos amarelos, o X da cara branco, a garganta com colar branco maior, enquanto que a murucututu de barriga amarela é menor, tem um pouco de cor creme no X da cara, tem o dorso mais amarronzado, olhos escuros, enfim. E esse nome barriga amarela é só nome popular, já que ambas têm a barriga amarelada. E caso esse casal acasale, há boas chances de gerar um filhote saudável e quem sabe até fértil, já que as espécies envolvidas são muito próximas geneticamente. Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Essas aves híbridas podem ser férteis? E a resposta é sim, podem. Naquele caso das araras híbridas registradas em Campo Grande, muitas delas são férteis e acasalam com araras canindés ou vermelhas, gerando novos híbridos, o que é surpreendente. Porém, é importante destacar que cada híbrido é único. Alguns podem nascer férteis, outros não. Isso depende muitas vezes da compatibilidade genética das espécies envolvidas. Híbridas nascidas de espécies do mesmo gênero ou muito próximas geneticamente, têm maiores chances de serem férteis. E a aparência de cada híbrido também é única, pode variar muito, sendo difícil de prever. Eles podem apresentar uma mistura equilibrada das características das duas espécies, ou pender mais para o lado do pai ou da mãe, às vezes a aparência de uma espécie, mas o comportamento e o canto da outra. Muito legal, né? As aves híbridas são muito interessantes e requerem uma atenção especial dos pesquisadores, pois elas podem indicar alterações ambientais e até mesmo representar o primeiro passo para o surgimento de uma espécie, o que é muito interessante. Ó, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Senta o dedo no like aí. Se você não é inscrito aqui no Planeta Aves, se inscreva, pois toda semana tem vídeo novo por aqui, combinado? Ó, e se você ativar o sininho aqui embaixo, fica melhor ainda para você, pois assim você recebe uma notificação assim que cada vídeo é lançado, beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.